Cadê o barulho dos filhos de Deus aqui nessa noite? Quando peço em desistir, ao meu lado tudo está aí Quando peço em parar, me ajudas a seguir Hoje eu sei que o Senhor está sempre pronto a me ouvir Quando peço em desistir, ao meu lado tudo está aí Quando peço em desistir, ao meu lado tudo está aí Quando peço em desistir, ao meu lado tudo está aí Quando peço em desistir, ao meu lado tudo está aí Quando peço em desistir, ao meu lado tudo está aí Quando peço em desistir, ao meu lado tudo está aí Senhor, quando penso e desisto, ao meu lado tu estás Mas quando abençoe para amar, me ajudas a seguir Pois eu sei que o Senhor está sempre pronto a me ouvir Se tem filho de Deus aqui, se tem filho de Deus A mão lá em cima, a mão lá em cima Deus teulo! Deus teulo! Deus teulo! Tentei Sabe quando você quer dançar um reggae e você não dança? Tu não é meu homem pra que me darei Filho do homem pra que eu se arrependa Tu não! Olha essa galera aqui, gente! Se ele me prometer, ele é meu Deus Vai se cumprir, vai se cumprir Sobre a tua vida vai, sobre a tua casa vai Vai! Fé do que? Fé do que? E eu sou a eterna promessa E eu sou eu E eu sou a eterna promessa E eu sou eu E eu sou a eterna promessa E eu sou a eterna forma E eu sou eu Eu quero alguém mais E eu sou eu E eu sou eu E eu sou eu Vou cantar uma música pra você agora Vou cantar uma música pra você agora Fala pra ele, você quer ouvir eu cantar uma música pra você? Fala pra ele, canta direitinho então Olha bem nos olhos dele Canta pra ele, eu quero que valore Fala pra ele, canta direitinho então Olha pra ele Eu venho a falar que não é ninguém Chega Fala pra ele, eu vou cantar uma música pra você agora Fala pra ele, eu vou cantar uma música pra você agora Diz a duas vezes que não é ninguém Vem! Eu venho falar do valor de você Vem! Eu venho falar do valor de você Vem! Faz de batendo, faz de batendo! Eu venho falar do valor de você Eu venho falar do valor de você Eu venho falar do amor de você Eu venhi falar do valor de você Eu venho falar do valor de você O sol se vê em mim, o sol se vê em mim O sol se vê em mim O sol se vê em mim Quem pode fazer barulho, vocês são incríveis